Oh Senhor, Tu me conheces, Tu conheces meu viver E também meu pensamento não Te posso esconder Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Tua Mãe em toda parte sempre me alcançará Com meus olhos não Te vejo, mas eu sinto o Teu amor Tu me cercas de contínuo ao eterno Criador Nem as trevas me ocultam Dos sublimes olhos, Deus Pois a noite é como o dia Para Ti, ó grande Deus Purifica o meu caminho Pelo Teu poder, Senhor Eu desejo ser sincero E andar em Teu temor Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Oh Senhor, Tu me conheces, Deus além de Te não há Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está